Macramé moderno, a técnica milenar que consiste em tecer nós com as mãos e se tornou a arte e texto mais popular da contemporaneidade, está prestes a ter sua morada virtual e você vai poder fazer parte. A macramé.com será a maior plataforma de macramé moderno do Brasil e Portugal, que servirá de ponto de contacto entre artesãos, fundos usadores de materiais e consumidores, formando um ecossistema digital de profissionais e admiradores da arte dos nós. Todas as funções do website foram pensadas para otimizar a navegação por entre os diferentes serviços oferecidos, a partir de filtros de busca avançados e espaço para avaliação dos usuários, em uma experiência intuitiva e prazerosa que vai incluir o catálogo de artesãos, indicados por localidade e nicho com cartão de visita digital interativo, que permite que o visitante conheça com facilidade os diferentes trabalhos disponíveis e escolha de acordo com o perfil que desejar. A galeria, onde estão todas as peças disponíveis em pronta entrega para o visitante que procura uma compra imediata. O guia, com a listagem completa de fornecedores dos mais variados tipos de materiais para macramé. A academia do macramé, onde estarão os cursos, mentorias e workshops relacionados a macramé, empreendedorismo e marketing digital. E os destaques, com notícias do universo da arte texto que ganha a cada dia mais admiradores. A adesão à plataforma, por parte dos artesãos, será simples e rápida. O artesão começa por escolher o pacote de serviço que melhor se adequar a si e registrar os seus dados e informações sobre o seu trabalho para a criação do seu cartão de visitas digital. Serão apenas 3 passos para concretizar a sua entrada na macramé.com, de forma automatizada e customizada a seu gosto. Você não pode ficar de fora do movimento coletivo que vai conquistar ainda mais espaço para a arte do macramé moderno e ajudar a consolidar a sua marca num mercado que se torna cada dia mais concorrido. Consulta as condições de participação e escolha a contribuição financeira relacionada ao serviço que você deseja contratar na plataforma, em uma oportunidade única de obter desconto e bónus exclusivo para os participantes deste financiamento coletivo. Tem só o macramé? A macramé.com tem.